Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Hoje vou responder mais uma pergunta aqui dos meus assinantes, um assinante bastante assíduo, o professor Rodrigo Matheus, que me fez uma pergunta aqui, de uma discussão que gerou lá em sala de aula, ele é professor do Senai, e ele fez a seguinte pergunta, Ricardo, imagina uma máquina que está parada e ela vai reiniciar a produção agora. Olha, quanto tempo é ideal se esperar para poder coletar amostras, amostras para testes funcionais, amostras para testes dimensionais, enfim, quanto tempo, depois que uma máquina reinicia, eu preciso esperar para coletar essas amostras? Então, professor Rodrigo, esse vídeo hoje é para responder a sua pergunta, mas antes de entrar no conteúdo, eu quero dar dois recados para você. primeiro deles, lembra da pesquisa que está aqui o link na descrição desse vídeo, onde você pode me contar um pouco mais a respeito dos seus interesses, das suas necessidades, a respeito de polímeros, a respeito de engenharia, a respeito de liderança, gestão, empreendedorismo, para que eu possa, então, criar cursos e treinamentos que atendam especificamente, que vão de encontro especificamente às suas necessidades. Então, vai lá, clica no link que está na descrição desse vídeo aqui, está escrito como o link da pesquisa e você vai me ajudar, não toma mais do que cinco minutos para preencher e me ajudar a criar cursos e treinamentos bem específicos para você. Legal? Segundo, é que para ajudar a responder essa pergunta do professor Rodrigo, eu preparei um checklist, um breve checklist em PDF que você pode baixar se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, clica no link que também está na descrição desse vídeo, está aqui como o cadastro na lista VIP. Clica lá, deixa seu e-mail na página que vai se abrir, você vai receber uma mensagem nesse endereço, entra na mensagem, clica no link que está lá dentro, efetiva seu cadastro e você vai ter acesso imediato ao download desse checklist. Se você já está cadastrado na minha lista, segue o mesmo procedimento. Clica no link que está na descrição do vídeo ou então no botãozinho que está embaixo da janela do vídeo aqui, deixa seu e-mail novamente para saber que é o assunto do seu interesse e você vai ter acesso imediato ao download desse checklist. Checa para ver se os e-mails que você recebe do meu endereço não estão indo parar na caixa de spam. Eu tomo uma série de cuidados para isso não acontecer, mas eventualmente pode ser que você perca o meu e-mail aí na caixa de spam. Então dá uma olhadinha lá, caso ele demore um pouco para chegar, que você pode resolver o seu problema aí. Qualquer coisa, entre em contato aqui pelos meus carais que a gente resolve. Legal? Muito bem. Então, eu vou passar para você uma visão que eu tenho a respeito dessa questão de quanto tempo a gente precisa esperar para coletar amostras de uma máquina que reiniciou, de um processo que está iniciando agora, um tryout que está iniciando agora e você precisa então coletar algumas peças que vão ser testadas dimensionalmente, funcionalmente, enfim, vão passar por algum tipo de avaliação. E, obviamente, você precisa ter o máximo de certeza possível que aquelas peças que você vai coletar estão na melhor qualidade que você pode tirar. Tá certo? Então, existem várias metodologias, várias formas de abordar essa questão. Cada engenheiro de processo, cada técnico de processo tem a sua metodologia, tem o seu feeling. Mas tem algumas coisas que, depois de vários anos realizando o tryout, depois de muito observar não só o processo de injeção, mas outros processos de transformação de termoplásticos, eu acabei tendo um procedimentozinho padrão meu que eu gosto de seguir quando a gente precisa retirar essas amostras para avaliação. Então, é isso que eu vou passar para você agora. A primeira coisa de tudo que você tem que estabelecer é o seu processo. Ajustar todos os parâmetros de processo na sua máquina. Então, ajustar os tempos de injeção e de recalca, ajustar as velocidades, ajustar as pressões, ajustar os cursos, ajustar principalmente o tempo de ciclo, deixar o seu tempo de ciclo bem realista, próximo realmente do que vai ser em produção. De preferência, o tempo de ciclo real que você vai usar em produção. As temperaturas, principalmente, temperatura de material e temperatura de molde. A temperatura de molde, muitas vezes, é negligenciada nessa questão. Então, você tem que tomar cuidado para acertar todos os parâmetros do seu processo. No primeiro momento, bota a máquina para funcionar com esses parâmetros aí. Normalmente, até, você já começa produzindo e vai acertando esses parâmetros à medida que a máquina vai produzindo. Produz uma peça incompleta aqui, uma outra peça incompleta ali. Mas você vai ajustando esses parâmetros e deixando o processo com a cara da sua regulagem otimizada. Então, esse é o primeiro ponto. Ajustar o processo com a máquina rodando mesmo. Colocar todos os parâmetros que vão otimizar o seu processo. Depois, à medida que você estabeleceu esses parâmetros, que a máquina já está rodando com os parâmetros que você considera ideais para essa peça, calcula o tempo de residência do material para esse processo, para esse tempo de ciclo que você estabeleceu. Isso vai ser importante. Daqui a pouco eu vou explicar para você por quê. Mas calcula o tempo de residência. Tem um vídeo aqui nos meus canais onde você encontra o cálculo do tempo de residência. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você. Legal? Uma vez que você calculou o tempo de residência, é legal deixar a máquina rodando pelo menos pelo tempo de residência da sua máquina. Isso é particularmente importante nos tempos de residência extremos. Ou seja, quando você está com um tempo de residência muito baixo ou um tempo de residência muito alto, é legal você deixar a máquina rodando pelo menos pelo tempo de residência que você calculou, de forma a garantir que o material que está preenchendo as cavidades está realmente na condição de processo usual, na condição de processo corrente, naquela produção, naquela condição em regime permanente, em regime que vai rodar realmente o seu processo. Legal? À medida que você deixou a máquina estabilizar pelo tempo, pelo mínimo de tempo que corresponde ao tempo de residência, o que você sabe? Que a máquina está com os seus parâmetros colocados lá e que o material que está sendo injetado na cavidade, ele está na condição que ele vai estar durante o seu processo. Ele vai estar na mesma condição de regime permanente aí do seu processo de injeção. Nessa hora é importante você começar agora a fazer uma verificação de parâmetros. E a primeira coisa que eu verifico são as temperaturas. Temperatura do material fundido. Então faz o procedimento de verificação da medição da temperatura. Também tem um vídeo aqui no meu canal, vou deixar um link aqui para avaliação da temperatura do material fundido. Faz a medição da temperatura, avalia o aspecto superficial, o aspecto do material, buscando indícios se não há degradação, se não há falta de temperatura. Mede a temperatura do molde também. É importante avaliar a temperatura do molde para ver se ela está realmente no parâmetro correto ou não. E aí você vai fazendo a avaliação dos outros parâmetros também. Você vai vendo se os outros parâmetros estão trabalhando de uma forma constante. Se eles estão mantendo uma certa regularidade. Então, por exemplo, o tempo de injeção. Pega um histórico do tempo de injeção. As máquinas mais modernas você consegue, numa página, buscar o histórico de vários parâmetros. Uma página só. Se for uma máquina um pouco mais antiga, toma alguns ciclos e vai medindo o tempo de injeção, por exemplo. E vê qual que é a variação. O ideal é que você não tenha uma variação de mais de 1% de um ciclo para outro. Entre os tempos de injeção, entre as pressões, entre os cursos. Principalmente a almofada. É importante ver se ela está sendo mantida. Então, faz uma verificação agora geral de todos os parâmetros do processo. Vai monitorando para ver se os parâmetros que você regulou, eles estão sendo respeitados. Eles estão respeitando uma certa regularidade e não está variando. Isso pode indicar o quê? Que você tem variações na temperatura do material. Que você pode ter algum problema na máquina. Algum desgaste em rosca. Algum desgaste em anel de bloqueio. Que você pode ter algum problema de umidade no material. Que você pode ter algum problema na temperatura do molde. Que você pode ter algum vazamento, câmara quente que não está ideal. Alguma perda de pressão. Enfim, você pode ter alguma coisa acontecendo no processo que não é ideal. Então, um dos grandes indícios de que você está com um processo estável é que todos os parâmetros que você regulou estão sendo respeitados ciclo a ciclo. Porque eles estão tendo uma consistência. Então, faz essa verificação também. Normalmente, eu faço a avaliação das temperaturas. Ao mesmo tempo que eu vou monitorando os processos. Os outros parâmetros, né? E depois de mais algum tempo rodando. Depois de fazer todas essas avaliações aí. Eu faço uma última verificação da temperatura do molde. E aí você está pronto para passar para a próxima fase, tá? Então, nesse momento, você já deixou a máquina rodando pelo menos pelo tempo de residência do material. Já verificou todos os parâmetros. Lembrando, temperatura do material, aspecto do material. Todos os parâmetros que você regulou. E a temperatura do molde, tá? Depois, à medida que você está produzindo. Que você está com essa estabilidade de processo. É importante você começar a fazer uma verificação das peças. Então, isso... Estou falando em sequência. Mas, eventualmente, você pode até fazer isso ao mesmo tempo. A verificação visual das peças. À medida que você está controlando os parâmetros da máquina. Você pode controlar também visualmente as peças. Ver se ela está bem preenchida. Se não tem excesso de rebarbas. Se não tem manchas superficiais. Se o aspecto superficial da peça está legal. Dependendo se é uma peça com coloração clara. Se você não tem a presença de pintas pretas. Se você não tem a presença de material descolorido. Material contaminado. Então, faz uma avaliação visual das peças. Para que você possa garantir também. Que aqueles parâmetros que você regulou na máquina. São adequados para aquele material. Para aquela peça. Para aquele molde que você está injetando. Então, muitas vezes a gente regula parâmetros. E fica atento aos parâmetros da máquina. Os parâmetros estão sendo bem respeitados. Mas você está com uma peça incompleta. Então, aqueles parâmetros. Apesar de estarem sendo respeitados. Estarem consistentes ciclo a ciclo. Eles não são suficientes para te dar uma peça de qualidade. Então, é importante avaliar isso daí. É legal, inclusive, fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa. De repente, cortar algumas peças. Ver se você não tem nenhum tipo de vazio interno, por exemplo. Principalmente nas regiões mais espessas. Fazer uma avaliação rápida aí de densidade dessas peças. Algumas peças razoavelmente espessas. Você pode ter vazios internos difíceis de detectar. Então, fazendo uma avaliação de densidade, de região para região da peça. Você consegue avaliar aí rapidamente a presença desses vazios. Então, antes de coletar amostras. É importante fazer, sim, uma avaliação no pé da máquina das peças. Avalia visualmente. Corta uma outra peça para ver se você não tem nenhum vazio lá dentro. Faz uma avaliação da cara da peça, do nível de rebarbas. Para ver se ela tem uma resistência, uma flexibilidade que é condizente com o material que você está usando. E aí você pulou mais uma etapa. E, finalmente, a hora que você conseguiu, então, percorrer todas essas etapas. Aí é a hora de você começar a soltar peças para serem coletadas de amostra. Aí vai depender da quantidade de peças que você tem. Então, vamos repassar. Eu estou com a minha colinha aqui. Ajustar os parâmetros do processo conforme a sua ficha otimizada para aquele molde. Calcular o tempo de residência do material. Tem o vídeo aqui. Vou deixar o link para você ver. Aí você vai fazendo, à medida que você vai deixando a máquina rodar, você vai fazendo algumas verificações. Você vai deixar a máquina rodar pelo tempo de residência que você calculou, no mínimo. E, à medida que a máquina vai rodando, vai monitorando os parâmetros de processo. Monitora velocidade de injeção, tempo de injeção, pressões de injeção e recalque, tempo de recalque, almofada. Principalmente, temperatura do material e temperatura do molde. Aspecto do material fundido. Também procurando por indícios de degradação ou falta de temperatura. Uma vez feito isso, você monitora a estabilidade dos parâmetros de processo. Vê se está tudo sendo bem consistente, ciclo a ciclo. E, também, ao mesmo tempo, você pode fazer isso. A qualidade visual das peças. Monitora isso. A peça está com uma aparência bem interessante. Se não tem rebarro, se não tem peça incompleta. Corta uma outra peça em regiões diferentes. Para ver se você não tem vazios internos. Se a peça não tem rechupe. Faz uma variação visual da sua peça. Cumprindo todos esses parâmetros. Estando tudo ok. Os parâmetros sendo respeitados. A peça com uma boa aparência. Livre de rechupes. Livre de rebarbas. Peça completa. Livre de vazios internos. Um material na temperatura adequado. Um molde na temperatura adequado. Esse checklist completo. Estando ok. Você pode passar a coleta de peças. Agora, para responder objetivamente a pergunta do professor Rodrigo. Quanto tempo isso leva? Depende do seu molde. Depende da sua peça. Depende do seu tempo de residência. Tem casos em que alguns minutos. Coisa de 5 minutos, 10 minutos. Você já pode começar a coletar peças. E tem casos em que você precisa esperar aí. Uma meia hora, 40 minutos. Peças muito grandes. Com ciclos muito grandes. Eu já tive casos de peças que tinham ciclos aí. De quase 5 minutos. E nesse caso, 5 minutos, obviamente, você faz uma peça. Não dá nem para você avaliar aí. Todos os parâmetros. Então, aí a gente precisaria realmente de uma meia hora, 40 minutos. De peças rodando. Para ter pelo menos um mínimo de avaliação aí de parâmetros. Então, vai depender muito aí do seu tempo de ciclo. Do tamanho da sua peça. Para você ter um tempo ideal. Agora, seguindo esse roteiro, você vai ter indícios de que você tem peças aí aptas a serem coletadas para a sua avaliação, para os seus testes. Agora, como parâmetro inicial aí, o tempo de residência da máquina. Deixar a máquina rodar pelo tempo de residência do material. Para você entrar em regime permanente. Já é um bom parâmetro para você coletar as suas amostras. Ok? Muito bem. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado aí. Tenha respondido as suas dúvidas. Tenha te ajudado a desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando. Tenha ajudado a resolver algum problema que você esteja enfrentando na sua fábrica hoje. Me deixa uma mensagem aqui nos meus canais. Me manda um e-mail dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Eu fico muito curioso para conhecer a sua história. Me fala também sobre outros conteúdos que sejam do seu interesse para que eu prepare vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Se você tem alguma linha de pesquisa, se você tem alguma nova tecnologia relacionada com polímeros, com engenharia, com liderança, com gestão e queira utilizar os meus canais para divulgar o seu trabalho, fica à vontade. Entra em contato comigo, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, a gente marca uma entrevista e você pode divulgar aqui todo o seu trabalho para os meus assinantes. Ok? Lembra de curtir a minha página no Facebook. Lembra de assinar o meu canal no YouTube. Receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá.